Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é pintando o meu cabelo com essa tinta, gente Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E siga a gente no nosso Instagram, que é Família da Vinheta, e aqui nós temos a tinta, pinta cabelo vermelha e laranja, gente Gente, será que isso vai dar certo? E eu já vou vestindo essa roupa velha, que eu não amo, já saiu aqui, já tá dormindo muito Pra mim, não sugeste maiô, gente É isso mesmo, galerinha, será que vai ficar bom? Eu tava na piscina e esperei o meu cabelo sem pé, gente, e eu saí Será que vai dar certo essa pintura no cabelo da Jéssica, galerinha? Isso é o que a gente vai ver agora, né? Vamos pintar o cabelo da Jéssica, gente Será que a gente pinta a metade de metade? Será? Não, né? Eu não Se eu vou pintar uma mexinha do lado e a mexinha do outro Tá Então vamos lá, né? Começar Jéssica vai sentar aqui Não é melhor sentar ao contrário Você vai pintar, é? É Então vai Eu vou pintar aqui o cabelo da Jéssica Não, deixa aqui Eu vou só botar um pedaço aqui e um pedaço do outro Gente, olha isso Será que vai ficar bonito? Essa cor, gente, é a cor... Laranja Onde é que tem escrita a cor aqui? Eu não tô achando a cor, gente É laranja Laranja? Uhum Vamos ver aqui a cor Não achei, Jéssica Sabe onde é que tá escrito? Não, vai ficar Mostra pra galerinha Ela tá ansiosa, gente, pra poder pintar logo Tá doida pra ver o resultado Gente, eu não vi a cor onde tem escrita a cor Mas tudo bem É uma cor amarelo, né? Aqui tá, ó Né? Um amarelo Laranja Laranja Então vamos lá começar Que ela já tá ansiosa Pra saber como é que vai ficar aqui o cabelo dela Então vamos começar Será que vai dar certo? Fica quietinha Nossa, gente Olha isso Gente, olha isso É um amarelo, assim, laranja, né? É um laranja, na verdade, gente Olha Isso, galerinha Vamos testar agora a outra cor, galerinha É, é uma grandeira, né? É Vamos ver, galerinha Como vai ficar essa cor, gente Essa aqui é vermelho É o vermelho Vamos ver Não, não, não Vou começar Levanta um pouquinho a cabeça Assim Não muito Assim Ixi, essa aqui parece que já acabou Mas vamos testar um pedacinho aqui Pra poder a galerinha ver, né? Esse aqui já acabou, gente Mas olha como é que fica Eu não vou pegar, gente No cabelo dela Esse aqui acabou Porque ela já usou, né, galerinha? Ela já usou, né? Brincou, usou E aqui fica nessa tonalidade de vermelho, gente Olha isso Acabou Ficou um tom, assim, de verde, né, ó Meu Deus Ficou um verde Aqui, tá vendo, galerinha? Pinta esse lado aqui também Calma Um verde, ó Um verde misturado com laranja, amarelo Ela quer pintar todo, gente Então vamos pintar logo todo de amarelo Porque como o vermelho lá acabou E ficou nessa tonalidade Vai, tudo, caga tudo, vai E ela quer tudo, galerinha Não tem mais esse Então vamos lá Vamos pintar tudo aqui agora Gente, olha isso Tá acabando esse aqui também Tá ficando a tonalidade de verde Ah, não Ah, sim, gente E acabou Acabou muito rápido Foi, acabou Você usou, né, então Ficou um pouquinho Pra gente Deixa eu ver como é que ficou Olha que massa, gente Ficou Ficou de Verde Ficou laranja Deixa eu ver Deixa eu ver Ficou todas as cores Não dá pra tu ver, né? Não, mas eu quero ver de frente Me dá aqui Só um minuto, galerinha Gosta da minha reação, gente Vendo Pessoal, agora vamos ver como é que ficou, gente Eu não tô vendo Quase Urra Olha isso aqui Cadê a outra parte? Ficou mais verde Não dá pra ver muito Eu não tô vendo Foi só uma morte do cabelo, gente Agora vamos tirar isso aqui lavando Porque vai cair muita tinta Deixa eu te filmar aqui o cabelo Não só pra galerinha ver Vira de costa Gente, olha isso Gente Peraí, Jéssica Não pega Não pega Tá muito úmido ainda Olha isso Olha como ficou minha mão Pois é A mão dela porque não secou, gente Olha isso Cuidado pra não pegar na roupa No maiô Olha isso Que é difícil de tirar, gente Olha isso Ela vai tomar um banho agora Tomar um banho aqui Pra poder lavar o cabelo Galerinha E vai sair muita tinta Olha isso Tá saindo Tá, tinta de costa Olha aqui, gente Como é tinta Vai mais Vira de costa Isso Isso pra sair todinha Vai esfregando O cabelo Tá cheio ainda Olha isso Já, gente No banheiro Cheio de tinta Vai tirando Que ainda tem muito Nas pontas Tem muita tinta Na ponta Do cabelo Olha isso Muita tinta, gente A gente A gente pensa Que não tem tinta No cabelo Mas tem bastante Tinta, gente Muita tinta Olha isso Vai tirando Vai esfregando O cabelo Jéssica Vai passando O shampoo, né Tá Vou segurar ele Desliga Isso Não, aqui mesmo Aqui É Lava o cabelo Bem lavado Pra tirar Bastante Essa tinta Exigente Como é que será Que o cabelo Vai ficar depois É pra ficar Toda a panha Duro Aí não Vai lavar, né Vai passar o creme E aí vai ficar Normal É isso aí, galerinha Testando aqui As tintas de spray No cabelo da Jéssica Sendo que ela já tinha usado Mas eu tinha usado um pouco Foi Mas foi um pouco Muito Porque você é exagerada Então Ficou só um restinho De tinta A gente resolveu Fazer um vídeo E foi isso aí, galerinha Esse foi o nosso vídeo aí, né Mostrando aqui Como ficou o cabelo da Jéssica Com as tintas Sendo, galerinha Que quando a gente pega A mão da gente Fica Pintada A tua já saiu? Já Já, né Pronto Ah, certo Ainda bem que saiu fácil, né A tinta, né Então vamos acompanhar a Jéssica lá Vou colocar bem Vamos lá Agora essa parte aqui É Tem que lavar bem Lavadinho Galerinha O cabelo Pra tirar todo o excesso Da tinta Né Pra não prejudicar o cabelo Ficar duro Seco Eu achava que ele faz Uma colorida Mas não Cada um tem O spray de a sua cor Aqui, gente Ó E é Muito cabelo Galerinha Vou colocar aqui Pra passar aqui Na parte de baixo Agora Jéssica lavando o cabelo Pra tirar a tinta Do cabelo Galerinha Ficou colorido Olha É porque ainda tá, né Tirando a tinta O excesso da tinta Do cabelo Ficou colorida Ficou Vermelho Ó Aqui, gente Ó Ficou colorido Um pouquinho Agora Tirei Agora Vou tirar já Isso Vai Tira E agora Ela vai tirar O shampoo Galerinha Eu acho que é melhor Não, Jéssica É melhor o outro, não? Ai, gente Vira de costa Pra poder ver Se tá saindo Mais algum excesso De tinta Vai Mexe no cabelo Isso Olha Aqui já saiu Toda a tinta Agora É só tirar Todo o excesso Do shampoo Tirar Bastante E é isso aí Galerinha Vai deixando bastante Like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Pra não deixar de receber Nenhum vídeo Galerinha Vem se divertir Vem se divertir Com a família Jéssica Lima Vai deixando bastante Like Galerinha Pra nos ajudar No nosso canal Oi, gente Agora faço mais difícil A pentear É isso aí, galera Então Esse foi o nosso vídeo Eu espero ter gostado Se tiver gostado Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau